Está com alguém aí na plateia, não é isso? Estou aqui. Que é contra? Isso, dona Regina, a senhora me falava agora, a senhora não é bem a favor, por quê? Me explica. Eu não sou contra a arte que foi exposta, mas sou contra a exposição da criança, ali daquela forma. Mesmo tendo lá o aviso, porque tinha a placa para os pais e tal, mesmo tendo esse aviso de cautela. Eu sou contra essa mãe que levou a criança lá, porque a mãe, tudo bem. Um adulto, tudo bem. Mas a criança, eu acho que... Será que foi preparada essa criança? Andréia, para você, o que você acha isso aí? O que você acha, Andréia? A senhora diz exposta, exposta ao quê? Hã? A criança foi exposta, exposta ao quê? É, no mesmo. E tocando ali, para quem assistiu, não foi legal, quem estava em casa. Como eu. Entendeu? Mas vocês nem... O que foi exposto... É o que eu acho. O que foi... Claro. Não. Direito à opinião é liberdade. Todo mundo tem que ter o direito a tu. O que eu não posso é obrigar você a pensar como eu. E nem o contrário, né? Que é o que... A gente não está conseguindo ter discussões abertas sobre as coisas. As opiniões estão reduzidas. As redes sociais, elas estão... Cheias de... Virou uma arena sangrenta, onde as pessoas ofendem. Eu coloquei a minha opinião lá. Eu fui ofendida de todas as maneiras possíveis. Mas aí não é por aí. O que as pessoas viram, o vídeo que as pessoas viram, não foi nem... Em tal altura do que estava acontecendo na exposição. A exposição é uma coisa absolutamente delicada. A performance dele. Uma coisa extremamente... Um trabalho extremamente delicado. Não tinha nada de violento ou de pornográfico, entende? Há uma distorção muito grave do que houve ali. Tomando proporções inacreditáveis. É terrível que um corpo nu seja um choque. Inclusive para um brasileiro. É criança. É criança. É criança. É criança. É criança. É criança.